Estamos de volta com a Atitude Empreender. Sr. Rafael e Rafael, nesse processo todo, nós falamos um pouquinho disso, finalizamos o bloco anterior, com essa chamada e um ponto extremo que eu considero extremamente importante, que é a mão de obra do setor. Como que funciona o processo de parceria de vocês? Quantos parceiros vocês têm colaborando para que todo esse processo ocorra com precisão, livre de acidentes, porque é uma área que envolve um certo risco no processo de extração. Como é que funciona? Como é que vocês cuidam disso? Bom, Sérgio, vou responder por mim e pelo meu pai. A gente tem todo um cuidado com os nossos colaboradores, seja na extração, lá na mina, como aqui também, junto à ecopedras. Na mina, a gente se dá com... Primeiramente, a gente fez a exclusão do uso de explosivos. A gente trabalha lá com a técnica italiana, que se chama massa expansiva, justamente para favorecer os nossos colaboradores e minimizar qualquer tipo de risco de explosão junto a eles. E também, devidamente a isso, todos os EPIs, capacetes, cintos de segurança, bodas próprias para extração, luvas, máscaras, tendo um sério e total cuidado com a saúde dos nossos colaboradores. Nossos colaboradores passam por exames periódicos, para ter um certo cuidado com a saúde deles. O que é o selo verde e qual o caminho que a empresa tem que percorrer para adquirir esse selo verde? Bom, o selo verde é um projeto usado já por várias empresas do Espírito Santo, que a gente está aderindo também. Está trazendo, eu acredito que vai ser uma das pioneiras também no estado de Minas Gerais e acredito eu que também no sul de Minas. Ele vem desde a extração, todo o material adquirido, desde a extração até o seu beneficiamento, ele vem seguindo todas as normas ambientais. A gente já segue essas normas. Então, a gente já está buscando se aderir e ter esse projeto do selo verde junto à empresa Ecopedras. Sr. Rafael, nesse processo de trabalhar com o granito, houve muita dedicação, uma dedicação de longa data. E dentro desse processo, o senhor conheceu vários países, sempre buscando novas parcerias, sempre buscando levar o produto aqui da nossa região para diversos lugares e com isso estabelecendo relações comerciais que beneficiam e beneficiaram muitas pessoas. E por essa dedicação e também por ter sido o pioneiro na exploração de um tipo específico de granito, que é o Café Imperial, o senhor recebeu um título, o título de comendador. Como é que foi receber essa homenagem? Essa homenagem que eu recebi de comendador foi através de um negócio que eu fiz com um amigo, um promotor aposentado de Pouso Alegre. Eu tinha uma pesquisa de granito Café Imperial e ele me pediu que eu pudesse ceder essa pesquisa para ele. Então, aconteceu que eu negociei a pesquisa com ele, fiquei conhecendo um grão-mestre lá de São Paulo, que tinha o título de comendador. Aí, através dele, ele tinha uns investidores que entrou nessa pesquisa e que a maioria deles, todos, eram comendador. O que aconteceu é que me fizeram o convite. Eu fiquei muito honrado de receber o convite e fui em São Paulo receber o convite, receber a encomenda, que é uma encomenda de Dom Pedro I, que hoje eu faço parte dessa família por causa da encomenda. Eu gostaria de parabenizá-lo pela homenagem, realmente, assim, valorizando todo esse processo de dedicação, de muito trabalho, porque esse é um segmento que exige um trabalho bastante, é um trabalho duro, não só da extração, mas de vigilância, de cuidado com os funcionários, um segmento que, como você falou, tem essa preocupação de estar sempre fazendo exames periódicos, sob vigilância com a saúde dos colaboradores, ou seja, dos funcionários. Então, acho que, assim, gostaria de parabenizá-lo, né, o senhor, né, Rafael, e o filho, né, que está pegando carona nesse processo, né, e fazendo isso de uma forma, assim, brilhante, né, com esse espírito empreendedor, né, que aí nasceu com o pai e dia a dia, né, esse relacionamento, como você falou no início da nossa conversa, né, estou sempre junto, estou sempre perto, né, assimilando essa experiência e associando essa experiência, principalmente, às novas tecnologias, né, novas máquinas, novos equipamentos, aquilo que vem para facilitar o trabalho, para aumentar a produtividade, para aumentar a segurança, e também uma maneira que você vem encontrando de levar isso muito mais longe, né, inclusive tentando estabelecer negócios que vão beneficiar, não só vocês, né, pelo esforço, mas também muitas pessoas envolvidas nesse processo, né, vocês já estão aí com a viagem agendada para a China, né, estão voltando para a China, numa feira extremamente importante dessa área da construção, onde tenho certeza que vão retomar novos negócios, vão lá várias pessoas do país China, vão conhecer o produto de vocês e novas relações comerciais serão estabelecidas. E para encerrar essa nossa entrevista, né, esse bate-papo aí sobre mineração que tivemos hoje, eu gostaria que vocês deixassem aí uma dica para quem está começando nessa área, né, quem aí tem uma pesquisa guardada, quem vai fazer uma pesquisa, quem vai adquirir uma pedreira que estava parada, quer reativar isso, que dica vocês dariam, né, em termos de um conselho para que essa pessoa também pudesse seguir um caminho brilhante aí como vocês vêm seguindo dia a dia. A dica que eu dou, que eu acho que o investidor que quer investir nessa área de mineração, que ele tenha a consciência bem, bastante limpa para manter o meio ambiente em dia para não degradar as nascentes, fazer que essas nascentes voltem a produzir a água, que é a coisa mais pura que a gente tem na vida, né, e que o granito não, o granito tem retorno, é só saber administrar. Eu acho que o granito hoje é uma que está entrando no mercado muito fácil, todo mundo pode usar ele, que ele é hoje, o preço dele é excessivo, não é uma coisa que era só rico que punha de primeiro, hoje toda a classe pode usar o granito. É a dica que eu dou para todo investidor. Bom, eu primeiramente, eu vou falar que não é fácil, é difícil, né, eu tenho o exemplo dentro de casa, né, que foi meu pai já com esses longos 25 anos aí na área da extração, e eu acompanhei desde o início, né, desde criança, tudo, e não desistimos, passando por altos, passando por baixos, né, mas sempre de cabeça erguida, sabendo que um dia a gente ia alcançar aquilo que a gente queria, que era o nosso objetivo. Então, hoje a gente já está aí com nossas empresas, graças a Deus, atendendo toda a comunidade, seja ela os empreendedores, seja ela os consumidores, né, afinais, e para não desistir, porque é difícil, é, mas é muito gratificante. Mas com muito trabalho e dedicação, né, chega-se lá, né. Parabéns a vocês mais uma vez. Chegamos ao fim de mais um Atitude Empreender. Na próxima semana estaremos de volta com uma nova história. Atitude Empreender. Transcrição e Legendas Pedro Negri